Tomi Farah Simba Quero saber o que sinto por você De onde vem tanto querer Nem eu mesma sei dizer Explicar essa paixão Não sei dizer onde tudo começou Esse caso de amor Só sei que aconteceu Quando estou em algum lugar Eu não posso ficar sem você Tudo eu faço pra me controlar Ou me enlouquecer Fico esperando você me olhar Pra chamar, pra curtir com você Pra outro lugar Pra gente se amar Pra gente brincar de viver Pra outro lugar Pra gente se amar Pra gente brincar de viver Pra outro lugar, pra gente se amar Pra gente brincar de viver Pra outro lugar, pra gente se amar Pra gente brincar de viver Escolhe! Esse ali de tapete Eu quero pra você Vai, vai Pra gente brincar de viver Você! Você não sai Esperei tanto por este momento Meu coração é paciente e lento Se cansou E agora quer o quê? Eu esperei hora... Agora que está aqui comigo, por favor Eu esperei horas, esperei dias, esperei meses, esperei antes Pra ficar com você Agora que está aqui comigo, por favor Beijo Beija! 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 Veja minhas mãos suando sem saber se vai dizer Sim ou não Tome forra, menino! Longe de você, já não sei o que fazer Por onde andei, não consegui me encontrar Longe de você, meus dias já não tem calor A minha vida é escuridão Já não posso ver o sol nascer Lembro logo o teu olhar Eu vou dormir e sonhar de novo Pra com você acordar Sonhei, no sonho eu vi você voltar Um sonho tão bom Não consegui acreditar Longe de você, minha vida é sonho Chama, menino, vá! Eu só te peço, volte logo Se demora eu vou morrer Sozinha fiz papel de boca Eu não mereço sofrer Chama, chama, menino! Vem cá, me dá teu paraíso Eu tô querendo te amar Eu só te peço, volte logo, vai! Vem cá, me dá teu paraíso Vem cá, mulher, vem! Vem aqui no palco Agora eu quero saber se tu sabe dançar comigo, vai! Quando eu estou pensando nele Esqueço Olha o outro ali, ó, menino Tá ficando doido Rapaz, tá ficando doido, ó, menino Rapaz, tá ficando doido, amor de ver, cuida! Vivo a sonhar Eu quero ser feliz Segura baixinho, viu, marido? Vem baixinho, vem baixinho Meu coração É amor, desejo e paixão Sonho acordado e apaixonado Criou coragem pra falar Opa, carceira grana Só presta esforço Muito tempo Espero Dizer Dizer que sou apaixonada Fico calada Com o que vou fazer Quando eu estou pensando nele Esqueço quem sou Um dia vou criar coragem De me dizer pra paz Bonito é o amor Vivo a sonhar com você Estarei em teus braços Beijinhos e abraços Contigo eu passo Porque eu sempre quis Meu coração É amor, desejo e paixão Sonho acordado e apaixonado Criou coragem pra falar Pra falar de amor Comigo bem! Comigo bem!